E nesse vídeo, a minha opinião após duas semanas com o lançamento Xiaomi Watch 2. Na descrição tem o link de compra, tem também os links dos meus grupos no Telegram, WhatsApp, além do link de review, é claro, para você dar uma olhada e conferir mais sobre esse smartwatch. E se você não conhece, tem o link aí do meu novo canal, dá uma olhada. Bom, vamos ao que interessa. A ideia desse vídeo é optar pontos positivos, negativos e se vale a pena comprar esse smartwatch. Já adiantando um pouco a conversa, para mim esse aqui é um dos melhores lançamentos desse ano até o momento. Se não for o melhor lançamento, provavelmente é, tá? E do ano passado eu considero aí com certeza o Amazfit Balance. Foi um belo de lançamento, pegou de surpresa, né? Então assim, aquele lançamento que você não esperava e veio um belo de um produto. Enfim, vamos lá então. É um smartwatch bem interessante, com funções excelentes, funções excelentes mesmo, tá? Smartwatch ótimo aí para um uso geral, funciona muito bem para qualquer ocasião, várias questões aí do dia a dia. Um cliente me perguntou qual que vale mais a pena, é esse daqui ou o Balance? O Balance, o foco dele realmente é mais no treino, na atividade física. Acredito que para quem quer um produto mais focado nisso, talvez o Balance seja uma opção melhor, tá? Para quem quer algo misto, esse aqui vai acabar agradando bastante também. Depois eu comento essa questão. É um relógio que traz uma belíssima tela, né? A AMOLED com Always On Display, brilho automático, 60 Hz. Uma tela muito boa, muito fluida, muito top mesmo. O acabamento não é espetacular, não assim, ácido oxidável, em titânio, nada do tipo, tá? O acabamento é bom em alumínio, mais ou menos o que a concorrência oferece. A linha Galaxy é assim também, a linha de entrada, né? A linha base é assim também. E aqui não é diferente, funciona bem. Botões em metal, não tem a coroa, o Galaxy também não tem a coroa física, tem aquela coroa virtual. Aqui eles não mexeram com esse conceito, não existe isso aqui. Enfim, é um produto que tem NFC, pagamento por aproximação que funciona no Brasil. Muito bom, tem aqui os atalhos, né? Você encontra o NFC nesse atalho de baixo. Microfone, saída de som para chamadas, para Alexa, para Google Assistente. Você tem 32 GB de ambora interna para músicas, apps, Play Store e tal. 2 GB de RAM que dá conta de desempenho. Um Snapdragon bem potente que dá conta de desempenho. Então é um produto que em termos de desempenho você não vai ter nenhum problema, tá? Isso é uma coisa que eu gostei muito dele. Desempenho, é sensacional. Pulseira. De ótima qualidade. Lembrando bastante a pulseira da linha Galaxy. Fecho de metal. Na parte de baixo, infelizmente, ele não traz o carregamento por indução, tá? Eu acho que na próxima geração a Xiaomi poderia colocar. Mas, porém, entretanto, você tem aquele carregador legal, que é uma base que encaixa inteira aqui embaixo. E tem carregamento rápido. Ele carrega muito rápido mesmo. Então, assim, acaba compensando. Mas o legal seria, numa próxima geração, só o carregamento por indução mesmo. E o que fica mais bonito, né? Sem aquele sistema ali mais antigo. Enfim. Ao centro. Tudo automático, né? O batimento, oxigênio, estresse ou no REM. Porém, você não tem aqui recursos mais avançados, que já tá começando a ficar comum em smartwatches dessa categoria ou dessa faixa de preço, né? Não tem o ECG, não tem uma arritmia cardíaca ou algo do tipo. Eles poderiam ter colocado aqui arritmia cardíaca, né? Eles colocaram em produtos mais básicos da marca, como o Redmi Watch 4, o Mi Band 8 Pro. Só aqui ficou faltando algo mais avançado. Pelo menos um recurso a mais. Mas ok. Talvez, pra muita gente, isso não faça muita diferença, tá? Enfim. No geral, muito bem construído. Uma belíssima tela. E um hardware, né? Muito potente. É um produto que roda tudo muito bem. Eu acho que esse é o ponto mais forte pra aquele usuário mais entusiasta, que gosta de baixar funções avançadas. Gosta de ter um smartphone, né? Smartphone mesmo no pulso. Esse é um dos melhores do momento, porque ele é muito potente. Ele roda tudo muito liso. Às vezes, alguns outros smartwatches com iOS, eles não têm esse desempenho, né? Dá aquela engasgada, dá aquela travadinha. Às vezes, nesse aqui eu não anotei isso. O desempenho é impecável. Eu acho que é o ponto mais forte dele, sem dúvida. Com o smartwatch no pulso, eu gostei muito da pegada dele, o conforto, a ergonomia. Eu fiz o comparativo com o Galaxy Watch 6, tem aí no canal o comparativo. E é um produto muito próximo do Galaxy nesse quesito, conforto e ergonomia. Fica muito próximo mesmo. E é legal ver o esforço que a Xiaomi fez. O produto ficou aí de um nível muito bom. Muito próximo de modelos aí, referência no mercado. Como o Galaxy Watch. Ficou sensacional. Encaixa no pulso de forma muito agradável, muito top. Excelente conforto. Um produto leve. Uma boa pulseira, uma boa textura embaixo. Então, assim, para um top de linha, ele entrega aquilo que você espera. E uma belíssima tela AMOLED. Uma tela que também achei muito próxima da linha Galaxy. Lembrando que ele não está exatamente no mesmo nível. Mas está muito próximo de um Galaxy Watch 6. Muito próximo mesmo. E isso é muito bom. Ver aí a Xiaomi, que é uma novata em tops de linha. Ela é realmente uma novata. O primeiro modelo dela foi em 2019. Depois não teve mais. Quanto tempo depois para fazer um segundo modelo. Então, é interessante ver que já no segundo modelo veio bem acertado. Rapidinho, passando com o sistema. No review eu detalhei bem o sistema. Então, você tem aqui os atalhos para baixar notificações. Você consegue interagir, responder qualquer notificação. Lembrando que é um smartwatch que só funciona com Android. A iOS atualmente só funciona com Android. Qualquer smartwatch lançamento AOS é só Android. Não só a Xiaomi aqui. Tem os atalhos. Para o lado aqui, mais atalhos, mais funções. É tudo personalizado no seu relógio. Você coloca o que você quiser, o jeito que você quiser. Você monta o jeito que você achar melhor. Tem os atalhos nos botões laterais. E no botão de cima aqui, você tem as funções no geral. Uma coisa legal. Ele tem aqui os modos de corrida. Mais de 150 modos de atividade física com 5 ATMs de GPS. Excelente. Monitoramento macho de tudo. Play Store. E aí as funções você pode baixar. Muita função. Muita coisa legal. Você literalmente tem um smartphone de pulso. Então, show de bola. Parte de configurações também bem avançada. Bem completa. Questão de bateria é outro ponto fortíssimo. É um produto que, como eu falei, o forte dele é no hardware, desempenho. E outro ponto forte é a bateria. E isso graças também ao seu hardware. Principalmente ao seu processador. Que faz um gerenciamento de bateria de forma espetacular. É um processador muito avançado. De 4 nanômetros. Da Qualcomm. Um Snapdragon. O W5 Plus. E ele faz aqui um trabalho impecável. Desempenho muito bom. Multitarefas. Com vários apps. Roda tudo muito bem. Que é um problema também em iOS. Normalmente você não tem um processador tão parrudo. Tão sofisticado. E aí você abre muitos apps ao mesmo tempo e já começa a travar. Aqui você não tem esse problema. Então, é muito bom. E na questão de bateria, ele também é bom. 2 a 3 dias de bateria. Muita gente tá conseguindo, tá? Depende do uso, é claro. Pega os concorrentes. É um dia de bateria. No máximo, ali, um dia e meio. Então, é um produto muito bom de bateria, sim. E pra fechar, vale a compra ou não vale a compra? É um smartwatch que tá aí concorrendo com o Galaxy Watch 6. Um Galaxy Watch 5 Pro também, né? Poderíamos colocar na lista. Apple Watch, teoricamente, é um concorrente. Porém, é um produto bem mais caro. Mas vamos colocar também. TicWatch Pro 5. Então, tem esses modelos no mercado. Sinceramente, eu acho ele um belo de um produto. Pra quem não quer ir desses smartwatches. Pode ser uma alternativa bem interessante. Eu gostei mais dele, por exemplo, do que do TicWatch Pro 5. Então, seria a minha escolha. Colocando lá do lado. Pro 5 e Xiaomi. Xiaomi. Sem pensar duas vezes. Agora, com o Galaxy, tinha uma conversa um pouco mais complicada. Porque o Galaxy Watch 6 ficou sensacional. Uma tela absurda. Um acabamento muito bom. O desempenho tá bem bacana também. É um pouco inferior a esse, mas ainda assim, um desempenho bacana. E a vontade de ter um ano de garantia. Suporte Samsung. O preço é muito próximo. É desse cara aqui. Dependendo do modelo, até mais barato. Então, o Galaxy Watch 6 entra em um custo-benefício melhor. Mas se você é aquele usuário que não quer ir no... Que todo mundo vai. Quer algo diferente. Algo diferenciado. O Galaxy... O Galaxy, não. O Xiaomi Watch 2. Vai te entregar isso. De forma muito bacana. Beleza? Então, sim. Vale a pena. Só tem que analisar essa questão que comentei agora. Na descrição tem o link de compra. Review. Fico por aqui. Até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.